E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Denise do canal do Bebê Prático e estamos aqui de volta hoje com mais um vídeo pra vocês. Gente, hoje nós vamos dar o vídeo da bolsa carteiro. É essa bolsa aqui, ó. Essa bolsa aqui, inclusive, é minha, tá? A minha até, ela é em raspa de couro, eu fiz, tá? Essa bolsa é minha, a pedidos. Então, eu vou dar essa bolsa hoje, tá? Ela tem um bolso embutido aqui atrás, ó, tá? É uma bolsa bem bacana, num tamanho bem legal mesmo, né? Ela foi pedida aí no canal e então eu vou dar essa bolsa pra vocês hoje. Gente, eu espero que vocês gostem, tá? É, pessoal, não se esqueçam, continuem se inscrevendo no nosso canal, continuem dando o seu joinha, continuem compartilhando os nossos vídeos. Estamos aí pra, pedindo a monetização do nosso canal. Então, eu peço que vocês nos ajudem aí pra que a gente possa, mais pra frente aí, tá ajudando vocês, ok? Então, gente, segue aí na sequência agora, é, a toda a lista de material, vai seguir aqui embaixo também, onde você dá o joinha, onde você compartilha, onde você se inscreve no nosso canal, tá toda a lista de material e também todas as minhas redes sociais, tá? Lá está o meu Facebook, e-mail, Instagram e o meu WhatsApp, que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? O grupo do Bebê Prático, e se você quiser fazer parte desse grupo, é só você me adicionar lá, pedir, se identificar, dando seu nome, sobrenome e a cidade de onde você é, porque o grupo tá bastante grande. Então, é, agora já começou a repetir nomes, então eu tô pedindo nome, sobrenome até a cidade de onde vocês são, tá? Então, agora, gente, na sequência vai seguir a lista de material e toda a execução do projeto. E eu espero que vocês gostem. Eu volto já, já! Bem, pessoal, vamos, então, a nossa lista de material, certo? Eu vou começar pelo forro, tá? Nós vamos precisar de dois cortes de tecido, aqui tá o meu forro, né? De 25 por 30 centímetros, né? 25 de altura por 30 de largura. Vamos precisar de uma faixa de 78 centímetros por 7 de largura. Esse aqui, gente, é o nosso bolso interno. Eu fiz esse bolso com 18 por 20, tá? É um bolsinho que vai dentro. Eu já até vinquei ele no ferro aqui, ó, porque eu vou ensinar vocês a fazerem um bolso de uma forma diferente, tá? Nós vamos precisar de um zíper, esse zíper aqui, é um cerca de 22, 25 centímetros, que é pra fazer o nosso bolso embutido da parte externa. Duas faixinhas de tecido de 9 por 15 centímetros de altura, que nós vamos fazer a parte que vai prender as nossas alças, mais a argola. Nós vamos precisar de outra faixa, agora já no tecido principal, é uma faixa de 78 de comprimento por 7 de largura e mais a manta. Eu estou fazendo num brim, então, o brim não segura direito a manta no ferro, viu, gente? Então, precisa pôr alfinete aí. Uma outra faixa de um metro e meio, que é a nossa alça, viu? Um metro e meio de comprimento por 9 de largura, gente. Essa alça aqui, olha, eu usei a largura do tecido, né? Então, eu até fiz uma emenda aqui, porque é a alça. Quem quiser colocar manta na alça, pode colocar. Eu não vou colocar, eu coloco só, como meu tecido já é grosso, então, eu tô fazendo ele só no brim. Vamos precisar de dois tecidos principais, né, de 25 por 30 e duas mantas de 25 por 30, que tá aqui. E pra nossa lapela, nós vamos precisar de duas vezes no tecido principal, 25, aliás, 30 por... A altura, gente, é 25 mais os 7, que vai ser a lateral da bolsa, tá? Então, 25 com 7, eu não fiz essa conta, vou fazer aqui, ó. 25 com 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, de 32 de altura por 30 de largura. Porque essa lapela vai vir até embaixo na nossa bolsa, gente. Como vocês viram no início do vídeo, ela vai vir até embaixo na nossa bolsa, certo? Então, esse é o nosso material. Vamos precisar também de um vivo. Quem quiser pôr o vivo, gente, eu vou pôr esse vivo porque essa bolsa vai pra minha irmã, tá? E ela gosta do vivo, então, eu tô colocando o vivo. Mas quem não quiser colocar esse vivo aqui, ó, não tem necessidade. É um vivo plástico, a gente compra normalmente onde vende material pra tapeçaria. Chama-se vivo essa pecinha aqui, tá? Eu comprei aqui dois metros, mas vai sobrar. Vamos precisar também de duas argolas de quatro centímetros. Duas meia-argolas de quatro centímetros. Deixa eu pegar a minha argola. Nós vamos precisar de duas argolas, então, ó, de quatro centímetros. Essa meia-argola aqui. E um regulador de alça também de quatro centímetros de largura. Porque é a largura da minha alça, certo? Então, gente, é isso aqui. E pra começar, vocês sabem que eu sempre começo pelas alças, né? Então, vamos começar pelas nossas alcinhas. Vamos deixar tudo isso aqui separado. E vamos começar pelas nossas alças aqui. Como que nós vamos trabalhar isso aqui, gente? Nós vamos pra máquina. Vamos fechar isso aqui, passar uma costura aqui. Fechando. Vamos desvirar. Vamos pro ferro vincar isso aqui. Ele vai ficar vincado aqui no meio. Nós vamos passar a nossa meia-argola. E passar a costura aqui, fechando a meia-argola. Eu vou pra máquina fazer isso aqui. E volto pra trazer pronto. Mostrando pra vocês como que ficou. Bem, pessoal. Fui pra máquina, ó. Já fiz as duas, é... As duas faixinhas da... Da lateral, onde nós vamos usar as meias-argolas. E também já fiz a minha alça, ó. Tá? Então, eu preciso ir pra máquina agora. Agora, eu vou... Na alça, gente, eu gosto de rebater aquela costura dos dois lados da alça, tá? Então, eu vou rebater essa costura. Eu só trouxe pra vocês, porque como o meu tecido é um brim bem grosso, né? Então, eu não pus a manta. Então, ele até dá um certo trabalho. Já fui pro ferro, já vinquei ela inteirinha, ó. Só falta eu rebater mesmo. Agora, aqui, se vocês quiserem rebater aqui essa volta, dá pra fazer também. Se não quiser, não tem necessidade. Aí, nós vamos pegar a nossa meia-argola aqui, ó. Vamos passar isso aqui dentro. Aqui. E vamos passar uma costura, ó. Bem aqui. Tá? E passem essa costura com o retrocesso, gente. Olha, retrocesso no começo, retrocesso no final. Tá? Vamos fazer isso nas duas meias-argolas. E vamos reservar isso aqui. Eu vou pra máquina fazer e volto já, já, pra gente, então, começar a montar a nossa bolsa. Eu volto já. Bem, pessoal, já fui, ó. Já preguei as minhas duas argolas aqui, ó. Né? Aquele processo que a gente fez. E nós vamos reservar isso aqui. A minha alça também, eu já rebati toda a costura. E vamos reservar também. Agora, gente, nós vamos trabalhar com a parte da lapela. Essa parte maior aqui, que é a parte da lapela. Outro detalhe, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês um tecido que vai pra gente poder fazer o bolso embutido. Tá? Eu não cortei esse tecido, mas na lista de material de vocês vai estar o forro do bolso embutido. Depois eu mostro pra vocês como é que a gente vai colocar ele aqui. Mas aqui na lista de material eu não tinha colocado. Bom, mas vamos pra nossa lapela. Então, na nossa lapela, gente, nós vamos pegar e fazer aquela curvatura aqui. Daquele jeitão que vocês já sabem, né? Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar um copo aqui. Eu peguei até um lápis branco pra poder fazer. Pra poder vocês verem aí melhor. Ó, e vamos colocar lá no cantinho. E vamos riscar, ó. Ó, lá, risquei do lado de cá. Opa, aqui tá meio fora. Deixa eu só ajeitar aqui, que ele ficou meio fora aqui. Ai, ó, meu Deus. E aqui do lado de cá, a mesma coisa, ó. Então, nós vamos riscar novamente aqui. Pronto. Então, fizemos a nossa curvatura da nossa lapela, da nossa bolsa, certo? Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos passar uma costura aqui, ó. Em toda a volta aqui. Deixando essa parte de baixo aqui aberta. Pra gente poder trabalhar aqui, desvirar aqui. Fazer a curvatura toda certinha. Então, nós vamos pra máquina fazer toda essa volta, deixando só essa parte de baixo aqui aberta. Pra gente fazer a colocação dos ímãs de botão. É, tudo certinho por essa, nessa lapela aqui. Então, a curvatura é feita dessa maneira aqui. Ó, como vocês estão vendo aqui. Então, eu vou pra máquina fazer isso aqui e volto com ela desvirada. Gente, eu vou desvirar, vou marcar no ferro, porque eu tô trabalhando com tecido bem grosso. Ele é quase uma lonita, tá? Então, eu já vou trazer ele já prontinho aqui. Inclusive, com a lapela toda rebatida. Aqui, gente, como que nós vamos trabalhar com isso aqui? É, essa lapela aqui, nós vamos colocar aquele vivo, ó. Esse vivo aqui. Esse vivo, tá? Então, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos colocar esse vivo aqui, ó. Pelo lado de dentro aqui. Na máquina, eu vou trabalhar com o pezinho de... 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 De zíper, né? Vamos trabalhar com aquele pezinho de zíper aqui. Quando chegar na curvatura aqui, nós vamos dar aqueles picotes e vamos trabalhando todinho aqui pra gente fazer. Aqui, gente, quem vai trabalhar com o vivo, ó, nós deixamos cerca de um dedo sem o vivo. A gente começa o vivo cerca de um centímetro aqui. Daqui da parte de baixo, ó, onde vai ficar aberto aqui. O vivo vai vir aqui dentro, ó. Aqui dentro. E depois, nós vamos virar e rebater essa costura já com o vivo. Então, eu vou colocar o meu vivo aqui, assim. Com o pezinho de zíper, nós vamos costurando o vivo aqui bem na beiradinha que nós vamos fazer a lapela, certo? Então, nós vamos lá pra máquina. Eu vou posicionar minha máquina lá, minha filmadora lá, pra vocês verem como que eu faço esse trabalho aqui. Fechando toda essa lateral, já colocando o nosso vivo. Ó, pessoal, então, o nosso viés, ó, a gente deixa cerca de um dedo lá, tá? Um dedo separado lá. E vamos colocar o nosso viés, o nosso viés não, minto, o nosso vivo, tá? Aqui, fazendo um sanduíche com o tecido. Eu já pus o meu pezinho de zíper. E aí, nós vamos pregar aqui, ó, bem rente aqui, ó. Então, deixa eu pôr aqui e já afundar a minha agulha pra ele segurar lá, ó. Ele não segurou. A gente é bom sempre segurar ele certinho. Ai, gente, perdão que eu tô meio enroscada aqui, ó. Pronto. Vamos fazer o nosso sanduichinho aqui, então. Colocar o nosso vivo e colocar o tecido por cima. E vamos colocar ali. Pronto. Assim. E aí, a gente vem pregando o nosso vivo na volta toda, gente, ó. Vai colocando aqui dentro. Vai colocando aqui dentro. E sentindo o nosso vivo aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar ele, ó. Bem rente aqui na beirada. Fazendo essa curva. Eu quero chegar até a curva, porque eu quero mostrar pra vocês como é que a gente faz nessa curva aqui. Ó. Vamos colocando aqui. Aqui, nós vamos começar a nossa curva. Aí, gente, aqui, ó, onde vocês estão vendo, a gente dá pequenos piques, ó. Ó, a gente faz pequenos piques aqui, ó. Pra gente poder fazer a curvatura aqui, certo? Ó. Então, nós vamos fazendo aqui e vamos fazendo a curva aqui, ó. Bem devagar, não precisa ter pressa. Ó. Vamos fazendo a curva todinha aqui, ó. E vamos seguir prendendo o nosso vivo aqui, ó. Pronto, gente. Já costurei toda a volta do nosso vivo. Ele tá todo embutido aqui dentro, certo? Então, ó, já recortei a beirada aqui, os dois cantos ovalados que a gente tinha feito. E agora, nós vamos desvirar a peça, ó. Nosso vivo vai estar aqui, ó. Já prontinho na nossa lapela. Enfiamos a mão por dentro, ó. Ajeitamos aqui bem direitinho, ó. Assim. Ó. Ele fica dessa forma aqui, gente. Ó. Dessa maneira aqui. E aí, agora, a gente vem com o mesmo pezinho de zíper, a gente rebate toda essa costura do vivo aqui, pra ele ficar bem bonito aqui, certo? Então, eu vou fazer tudo isso aqui e trago pronto pra vocês verem. Pronto, gente. Já fiz a minha lapela. Olha, quem não quiser pôr o vivo, não precisa. Mas é aquilo que eu disse pra vocês. O vivo dá uma graça total na bolsa, ó. Então, ela fica dessa maneira aqui, certo? Bom, agora, nós vamos fazer a curvatura, vamos reservar a lapela. Nós vamos fazer a curvatura da bolsa. Ela vai ter 30 centímetros de largura por 25 de altura. Na parte da altura, gente, aqui, ó. O meu, até como eu disse pra vocês que não cola muito bem a manta, eu passei uma costurinha de segurança em cima e embaixo. Então, nós vamos fazer a curvatura aqui, certo? Vamos pegar o nosso, a nossa margem lá e vamos riscar aqui, ó. Ó, já risquei, peguei o lápis errado. Vamos riscar aqui, ó. Eu tô riscando pelo lado da manta pra gente poder fazer a nossa curvaturinha aqui. Vamos fazer isso nas duas partes. Ó, então, fica dessa forma aqui, ó. E a outra parte, a mesma coisa. Ó, e aqui eu preciso refilar essa manta, ó. Ela ficou meio grandinha. A gente já tira, já refila pra não ficar nada sobrando aqui, ó. E aqui a mesma coisa. Vamos fazer o cantinho ali, redondinho, ó. De um lado e do outro. Já arredondamos. Certo? Então, vai ficar dessa maneira. Então, essa parte arredondada aqui, gente, é a parte de baixo da nossa bolsa, tá? Essa aqui é a parte de baixo. Essa aqui vai ficar pra baixo aqui, certo? Então, agora, nós vamos trabalhar com o bolso embutido. O nosso bolsinho embutido aqui. Que nós vamos, primeiro de tudo, gente, nós vamos marcar. Opa! Ó, nós vamos marcar o meio da nossa peça aqui. Vamos fazer o meio aqui. Vamos marcar o meio. Eu estou com um giz, então, eu vou marcar com o giz aqui, que depois fica fácil da gente apagar, ó. Então, marcamos o meio da bolsa. Vamos descer. No meio da bolsa, nós vamos descer seis centímetros. Não se esquecendo, gente, ó. A parte que eu risquei ovalada tá pra baixo aqui. Então, nós vamos descer seis centímetros. Vamos marcar seis centímetros aqui. Pronto. Opa! Marquei. Fiz só um pontinho aqui, ó. De seis centímetros, ó. Marquei o centro e seis centímetros. Como o nosso zíper aqui vai ter dezoito centímetros, gente, Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos marcar nove pra lá e nove pra cá. Vai dar dezoito, ó. Vamos fazer um risco no centro. Ó. Passo o giz fazendo um risco no centro. Aqui. E nós vamos subir um centímetro em cada ponta, tá? Um centímetro pra cima e um centímetro pra baixo. Nós vamos fazer um retângulo aqui, ó. Nós vamos fazer um retângulo. Ó. E vamos unir isso aqui. Eu estou fazendo com o giz, porque eu tô trabalhando com o tecido preto. Eu não tenho nenhuma caneta clara aqui, ó. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Ó. Então, gente, fica esse quadradinho aqui, ó. Nós temos que fazer esse quadrado pra gente poder trabalhar com o nosso bolso embutido. Antes da gente fazer qualquer união. Então, eu vou pegar o meu outro tecido pra colocar aqui pra vocês, que é o tecido do forro do bolso. E volto já já pra posicioná-lo aqui pra vocês verem como é que eu faço. Bem, pessoal. Aí, eu já estou com o forro do meu bolso embutido aqui. Então, como que nós vamos trabalhar esse bolso embutido, gente? Por isso, nós temos essa marcação. O meu forro do bolso, ele tem 25 por 30 de altura. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a peça. Vamos achar o meio aqui. Vamos marcar o meio. Ó. Vamos marcar o meio. E unir lá em cima, ó. Meio com meio. Do jeitinho que eu pus aqui, ó. Ó. Nós vamos unir meio, ó. O meio da parte de baixo com o meio da parte de cima. Certo? Vamos colocar um alfinete pra não correr o risco de descer isso aqui. Pronto. Aí, gente, nós vamos medir do meio para baixo. Nós vamos medir os mesmos seis centímetros que nós medimos lá embaixo, ó. Aqui. Os seis centímetros. Vamos medir nove pra lá e nove pra cá. Porque o nosso bolso vai ter dezoito centímetros. Então, vamos riscar o meio aqui, ó. Dezoito centímetros. Dezoito. E agora, pra cima. Nós vamos marcar um centímetro pra cima e um centímetro pra baixo. Do lado direito e do lado esquerdo. Vamos de novo lá, então. Vamos marcar um e um. Aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Um e um. Um, marcando com o giz. E vamos fazer o nosso famoso retângulo, ó. É o nosso retângulo. Vamos fazer ele aqui, ó. Então, ele vai ficar casado com aquela parte de baixo que nós fizemos. Assim. Agora, gente, nós vamos pra máquina. E nós vamos passar uma costura fechando esse retângulo aqui, ó. Reforcem bem as costuras nesses dois cantos aqui, ó. Tanto no canto de cá, quanto no canto de lá. Reforça bem essa costura aqui. Eu vou fechar isso aqui. Esquece essa parte do meio aqui, que é aqui onde nós vamos abrir, tá? Então, essa parte aqui, nós vamos costurar aqui. Reforçando as costuras. E eu volto pra gente abrir essa costura e jogar esse bolso pra dentro. Aí, eu vou ensinar pra vocês esse bolso embutido. Eu vou pra máquina, fazer esse retângulo e volto já. Pronto, gente. Já fui e já fiz a costura toda aqui. Como eu tô costurando no preto, talvez pra vocês esteja meio difícil de visualizar. Mas aqui, ó. Agora, nós vamos tirar os alfinetes aqui, ó. E vamos dobrar aqui. E vamos cortar ao meio. Aquela linha que nós fizemos no meio, ó. Nós vamos dar um pique aqui, ó. Vamos dar um pique. Vamos abrir. E vamos cortar isso aqui cerca de um centímetro antes de chegar no final do quadrado. A gente para. Então, a gente corta até lá no final, deixando um centímetro. Do lado, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Deixando um centímetro. E aí, gente, nós vamos fazer um picote, ó. Do lado de cá e outro do lado de cá, ó. Nós vamos fazer dois picotezinhos aqui, ó. Certo? Então, vamos cortar aqui, ó. Então, é o seguinte. Ó, vamos fazer um picotinho aqui. Cuidado pra não cortar a costura. E um outro picotinho do outro lado. Ó, ele fica esse vezinho, gente, ó. Ele fica assim. Ele fica um vezinho assim, ó. Ó. Certo? Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Picote pra um lado e picote do outro. Ó. Então, fica dois vezinhos assim, ó. Certo? Tanto de um lado quanto do outro. Agora, nós vamos pegar esse forro aqui, gente. E vamos enfiar aqui, ó. Aqui dentro desse buraco onde a gente cortou agora, ó. Cortamos o buraco. E vamos enfiar esse tecido aqui pra dentro. Todinho pra dentro. Aqui. Enfia ele aí. Ó. Ele fica assim, gente, ó. Meu tecido é grosso, então, por isso que ele é mais difícil um pouquinho da gente ajeitar. Mas ajeita, viu? Se preocupe que ele ajeita, ó. Ele fica assim. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Aí, a gente vai pro ferro, marca isso direitinho, ó. Já vai prendendo com o alfinete aqui, gente, na hora que vira. Pra ele poder ir tomando forma. Puxa o máximo que vocês conseguirem aí, ó. Puxa bem ele, pra ele poder dar todo esse jeito aqui. Que é aqui que nós vamos colocar o nosso zíper. E isso se vocês quiserem. Se não quiser colocar o zíper, gente, também pode deixar só essa abertura. Só que aí vocês vão puxar menos, certo? Ó. Puxa menos, pra ele sobrar mais tecido pro lado de lá. Ó. Puxa menos. Aí, ele vai sobrar mais tecido, ó. Então, aí, pode fazer aquele bolsinho sem o zíper, ó. Ele fica assim. Certo? E a parte de baixo, a mesma coisa, ó. Então, a gente já puxa aqui. Vamos pro ferro pra vincar isso aqui. Como eu estou fazendo... Se vocês fizerem num tecido mais fino, gente, fica mais fácil, tá? É que eu tô fazendo nesse tecido bem mais grosso. Que ele é um pouquinho mais trabalhoso. Mas, não é nada impossível, não. Ó. Então, nós vamos trabalhar ele assim. Agora, eu vou pro ferro. Eu vou vincar isso aqui. E aí, nós vamos vir com o zíper, gente. Nós vamos colocar o nosso zíper aqui. Ó. Nós vamos colocar o nosso zíper aqui, ó. Aqui. Ó. Já com o cursor passado, ó. Ele tem que ser colocado assim, ó. O zíper por dentro. Já com o cursor passado. Já passa o cursor aqui. Como é preto, gente. Eu sei que tá difícil de visualizar, ó. Mas aí, a gente já vai passar o cursor aqui. Deixar esse zíper aqui. Rebater essa costura todinha aqui em volta do zíper. E o nosso bolso fica pronto. Só pra gente unir ele aqui, ó. Aí, a gente vai unir esse bolso aqui pro lado de dentro. Assim. Então, vai ficar um bolsinho raso. Quem quiser um bolsinho um pouquinho maior, pode emendar um outro tipo de tecido aqui. Né? Pra não pôr esse brim tão grosso do jeito que eu pus. Emenda aqui, emenda aqui. Faz um bolso um pouquinho mais fundo. Bom, mas vamos passo a passo. Eu vou agora só acertar isso aqui no ferro. Colocar o zíper. E volto pra mostrar pronto pra vocês. Pronto, pessoal. Já fiz o meu bolsinho embutido. Do jeito que eu expliquei pra vocês, ó. O meu bolsinho tá aqui, ó. Eu pus um forrinho de outra cor, porque eu achei que ele ficou muito pequenininho. Então, ele ficou dessa forma aqui, certo? Então, no primeiro a gente apanha um pouquinho, tá? Ainda mais eu que hoje fiz. Me arrependi amargamente de ter feito nesse tecido mais grosso aqui. Mas agora já foi. Bom. Agora, gente, nós vamos fazer o quê? Normalmente, a gente costura antes pra depois a gente recortar. Esse aqui, nesse caso, nós vamos fazer diferente, ó. Nós já vamos recortar essa curvatura aqui. Tanto de um lado quanto do outro. Aqui, ó. As duas peças. Ó. Nós vamos recortar as duas peças já, ó. Vamos tirar esses cantinhos aqui. Que a gente já riscou, né? Pronto. Aí. Deixa eu cortar esse restinho aqui. Refilar aqui. Pronto. Aí, gente. Nós vamos vir. Com essa parte nossa aqui, ó. Que é a parte da lateral e do fundo da nossa bolsa. Nós vamos dobrar lá o meio aqui. Ó. Assim. E vamos fazer um pique de cada lado pra achar o meio, ó. Um pique aqui. E um pique aqui, ó. Então, nós vamos fazer essa marcação aqui, ó. Um pique aqui e um pique embaixo. E aqui nas nossas bolsas, nos nossos espelhos das bolsas, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dobrar ao meio aqui. Assim. Vamos fazer um pique aqui embaixo. Nas duas laterais, ó. Nos dois espelhos. Dobramos ao meio. E vamos achar e vamos fazer a marcação do pique, ó. Nos dois, nas duas, nas duas, é, nos dois espelhos. E agora, nós vamos pegar o pique, qualquer pique que vocês quiserem aqui. E vamos colocar aqui, ó. Pique com pique. E vamos fazer costurar isso aqui em toda a volta da nossa bolsa. Todinha aqui, ó. Certo? Vamos fazer um lado primeiro. Depois, nós vamos fazer o outro. Então, vamos fazer toda essa volta aqui primeiro e depois fazemos a outra. Eu vou pra máquina colocar toda essa volta aqui e volto já. Pronto, pessoal. Já pus uma parte dela. Aqui, ó. Já tá aqui. Agora, nós vamos pegar o outro espelho e vamos fazer a mesma coisa. Grudar o pique com o pique aqui. E costurar toda a volta novamente. Eu vou pra máquina, unir isso aqui e volto já já pra mostrar. Ela é pronta pra nós começarmos a trabalhar com a lapela e o forro. Pronto, pessoal. Ó, a nossa bolsa já tomou formato. Ó, então, aqui é a parte de trás, com o nosso bolso embutido. Ele tá com esse alfinete aqui porque eu coloquei o... Prendi o forro, porque pra ele ficar... Me dá liberdade aqui depois. Ó, então, ela tá assim, ó. Esse é o corpinho da nossa bolsa, certo? Ó, ficou assim. Nós vamos reservar isso aqui. Agora, nós vamos pra parte do forro. A parte do forro, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a lapela. Aliás, com os espelhos da frente e de trás. Ó lá, nós vamos marcar aqui, ó. Vamos marcar o nosso... As nossas... Os nossos bicos aqui na parte dos vinte e cinco. Na outra parte a mesma coisa. Na parte dos vinte e cinco. Assim. Pronto. Vamos pegar a nossa faixinha de setenta e oito centímetros do forro, ó. Vamos dobrá-la ao meio e vamos fazer o pique. Pique aqui e pique aqui. Deixando assim, ó. A parte do nosso forro. Os dois piques. Aqui nós já vamos cortar também, ó. Tirar os dois biquinhos aqui pra gente poder já fazer o nosso forro. Porque o nosso forro, gente, é a mesma coisa da nossa parte frontal ali. Daquela parte que vocês viram que eu já fiz, certo? Então, ó. Nós vamos fazer esses biquinhos aqui. Opa, joguei alguma coisa no chão ali. Pronto. Então, tiramos os biquinhos, deixamos assim, certo? Então, ficou aqui. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Juntar aqui. E vamos marcar o meio fazendo o pique. Um pique aqui. Sempre na parte arredondada a gente faz o pique. Piquezinho. Pronto. Então, as duas partes vão ficar com esse pique aqui, ó. Certo? Esse piquezinho que ficou marcado aqui. Agora, gente, nós vamos trabalhar o bolso. Esse bolso aqui. Que eu falei pra vocês que o meu já tava até fechado. Agora, nós vamos pra máquina, gente. E vamos fechar esse bolso aqui, ó. Esses dois lados aqui. Deixando só essa parte de baixo aqui. Essa aqui de baixo. Pra gente desvirar a peça. Eu vou lá, vou fechar isso aqui. Não se esqueçam de fazer o retrocesso, tá? E aí, eu volto pra gente poder pregar esse bolso. Aí, desvirar, fazer aquela rebatida na parte de cima e pregar isso aqui, que é no forro. Já tem que ser pregado antes da gente unir a peça. Então, eu vou pra máquina fazer isso e volto já. Ó, pessoal. Então, eu já fechei o meu bolsinho, ó. Já fechei meu quadradinho. Então, agora eu vim pro ferro, ó. Eu vou vincar bem ele aqui. Vou marcar bem o meu bolsinho, ó. Deixar ele bem marcadinho aqui assim. Certo? Ó. Então, ele ficou assim. A gente deixa ele bem passado aqui. Vamos pegar a nossa parte do forro, uma das partes do nosso forro. Vamos posicionar aqui. E vamos ver a altura que a gente quer. Eu, normalmente, gente, deixo de cinco a seis centímetros. Então, a gente coloca ele aqui. O meu aqui ficou uma preguinha. Deixa eu acertar isso aqui. Aqui. Pra ficar bem certinho assim. Aí, aqui, ó. A gente pega aqui em cima, ó. Do lado do direito. E vamos ver aonde que a gente vai querer colocar esse bolso, ó. Centraliza ele mais ou menos aqui, tá? O que que nós vamos fazer agora, gente? Ó. Eu, simplesmente, vou virar ele pra baixo aqui. E vou passar uma costura aqui, ó. Aqui embaixo. Tá? Aqui. Porque aí, depois, a gente vira ele aqui, ó. E só rebate esse bolso aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. E o nosso bolso tá preso aqui, ó. Certo? Então, vocês posicionem ele na altura que vocês querem, tá? Vira o nosso bolso pra baixo aqui, ó. E passa uma costura aqui embaixo. Aqui, ó. Depois, é só virar ele assim e rebater esse bolso aqui e aqui. E aí, o nosso bolso tá pronto. Não se esquecendo de fazer o retrocesso aqui e o retrocesso do lado de cá. Eu vou pra máquina fazer isso e volto pra mostrar pronto pra vocês. Pronto, gente, ó. Já preguei o meu bolsinho, ó. Naquele sistema que eu ensinei pra vocês, que é um pulinho do gato que a gente faz aqui, certo? Então, meu bolsinho já está pregado. Agora, nós vamos pra nossa faixinha. Então, agora, nós vamos pegar a nossa faixinha aqui, direito com direito, pique com pique aqui. E vamos costurar toda a volta dessa nossa faixa aqui. E depois, vamos unir a outra parte. Vamos ficar já com o forro da nossa bolsa prontinho. Então, eu vou fazer tudo isso aqui e volto com ela montada como foi montada essa parte aqui frontal, certo? Então, eu vou pra lá fazer isso e volto já já pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, já fui pra máquina, ó. Já coloquei o meu forro, ó. Meu forro já tá todinho costurado, ficou igualzinho da bolsa, né? Ó. Então, ele ficou igualzinho, ó. O meu bolsinho aqui, né? Tá aqui o meu bolsinho. E aqui a outra parte, certo? Então, vamos voltar ele do avesso, porque nós vamos ter que colocar ele depois. Então, ele tá aqui prontinho. Agora, nós vamos pegar a lapela da nossa bolsa, ó. Então, aqui seria a frente da nossa bolsa, certo? Essa é a parte da frente da nossa bolsa. Nós vamos pegar pelo lado de dentro, nós vamos dobrar ao meio assim. Vamos achar o meio aqui. Eu costumo marcar cerca de cinco centímetros, ó. De cinco centímetros. O meu já tá até marcado, gente. Aí, a gente pega o gabarito, que é essa partezinha aqui, ó, do botão. Essa parte. Colocamos aqui no meio. Marcamos de um lado e do outro, assim. Vamos enfiar a mão aqui por dentro. E vamos abrir essa lateral aqui, ó. O meu já tá até aberto, ó. Com o descosturador, ó. Com essa parte aqui. A gente abre daqui e abre aqui. Aí, nós vamos pegar o meu botão, ó. O botãozinho de imã. Essa parte mais fina, ó. Porque tem essa partezinha que é mais grossa, né? Opa, perdão. Tem essa partezinha aqui que é mais grossa. Nós vamos pegar a mais fininha. A mais fina. E vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. E vamos pegar o gabarito agora. Vamos enfiar aqui por dentro, ó. Assim, ó. Agora, a gente vira ela meio do avesso aqui, ó. Pegamos o gabarito aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem pra vocês, gente. Tô trabalhando com tecido preto, é complicado, ó. Aí, a gente coloca ele aqui, ó. Ó. Dessa forma aqui. Pressionamos aqui. Viramos pra um lado. E viramos pro outro. Abrimos esse gabarito. Então, o nosso botãozinho ficou colocado assim, ó. Certo? Aí, a gente volta aqui. Então, o botão pro lado da lapela já está colocado. Ele fica dessa forma aqui. Bem centralizado na lapela da nossa bolsa. Certo? Aí, feito isso aqui, gente. Novamente, nós vamos achar o meio da nossa bolsa. Aqui. O meu aqui tá até sobrando. Eu vou até cortar um pedaço aqui, ó. Como o meu sobrou, eu fiz essa lapela até um pouquinho maior. Então, eu vou até cortar aqui. Pra não sobrar, pra ficar fácil da gente prender na bolsa. Ó. Cortei. Pronto. Achado o meio aqui, gente. Nós vamos fazer um pique aqui, ó. Bem no meio. Então, ele fica assim. Esse pique. E na bolsa, ó. Com a bolsa pronta, nós vamos pegar. Aqui é a parte do bolso traseiro. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos achar o centro. Como que nós vamos achar o centro? Pegamos costura com costura aqui. Marcamos aqui. Ó. E fazemos um pique também. Bom, então, eu fiz um pique aqui e um pique na nossa lapela. Certo? Agora, nós vamos pegar a nossa bolsa. Vamos virá-la do avesso. E vamos trabalhar com ela no avesso, gente. Ó. Arrumamos esse avesso aqui. Vamos pegar a nossa lapela. A frente da nossa lapela. Vamos colocar de frente para o nosso zíper. O zíper. O zíper de trás aqui. Ó. Assim. Enfiar essa lapela aqui dentro. Pegar o pique aqui. Unir com outro pique ali. Assim. E vamos passar uma costura, gente. De fora a fora aqui, ó. Nós vamos unir essa lapela aqui na nossa bolsa. Como a minha lapela ficou bem longa, então, é assim mesmo. Ela fica um pouquinho enrugada, ó. Então, é isso aqui, ó. Nós vamos pra máquina agora passar uma costura aqui prendendo essa lapela. Eu vou pra máquina prender essa lapela e volto já. Pronto, gente. Olha, a lapela já está pregada aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pregar as nossas argolas. Essas argolas aqui. Então, nós vamos colocar uma pro lado de cá. Centraliza ela direitinho. Centraliza aqui. Eu normalmente, gente, eu gosto até de medir pra ficar essas duas argolas bem certinhas, ó. Da costura pra lá, eu deixo dois centímetros e meio, ó. Dois e meio. Escapou. Dois e meio, dois e meio. Isso. Pronto. Aí, a gente centraliza aqui, ó. Bem certinha essas argolas. Elas pro lado de dentro. E aí, vamos prender essas argolas na lateral aqui também, ó. Uma de um lado. E a outra do outro lado. Não se esqueça, gente, de reforçar essa costura, tá? Faz um retrocesso aí, ó. Aqui e aqui. Vamos prender essas duas argolas aqui. Eu vou pra máquina prender as duas argolas e volto já. Pronto, gente. Já costurei as duas argolas. Então, sobrou pano aqui. Então, agora, a gente corta isso aqui. Ó. Deixa ele rente. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó. Deixa ele bem rente aqui. Cortamos, jogamos fora. Então, ela ficou assim. Agora, nós vamos pegar essa lapela, enfiar aqui pra dentro, ó. Enfiamos a lapela lá pra dentro. Deixamos ela assim, certo? Aqui. Vamos pegar o nosso forro. Vamos virar do direito. Vamos pôr ele no direito aqui, ó. Certo? Assim. Aqui pelo lado direito. A parte que tem o bolsinho, esse bolsinho aqui, ó. Nós vamos colocar de frente com o bolso da nossa bolsa. Que seria essa parte de trás. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó. Vamos colocar esse bolso aqui. E vamos pegar, ó. Costura com costura, gente. Ó. Costura com costura. Aqui. Porque nós vamos costurar esse forro na volta todinha. Não se esqueçam que a lapela tem que estar para dentro. Só alinha bem as costuras aqui, ó. Nós vamos passar uma costura na volta todinha da bolsa. Costura com costura aqui também. E aqui também. Costura com costura. Agora, nós vamos para a máquina, gente. Ai, peguei um pedaço do vinho. Foi aí. Agora, nós vamos para a máquina aqui. E vamos passar uma costura na volta todinha dessa bolsa. Aí, eu vou voltar aqui. Nós vamos puxar a nossa bolsa para cá. Que aí, nós vamos desmanchar um pedacinho do forro para poder desvirar nossa bolsa. Aí, só vai ficar para colocar a alça tiracola. Eu vou para a máquina passar essa costura na volta toda aqui. E volto já, já. Pronto, gente. Já costurei a volta toda. Agora, nós vamos puxar o nosso forro aqui, ó. Vamos puxar aqui. E vamos desmanchar um pedacinho do nosso forro. O suficiente para a gente poder puxar a nossa, a nossa, desvirar a nossa bolsa, tá? Então, vamos desmanchar um pedacinho do forro aqui, ó. Vamos desmanchar um pedaço. E depois, a gente puxa isso aqui. E aí, é só costurar, ó. De novo, certo? Então, ó. A gente puxa aqui. Ó. Desmanchamos um pedaço do forro. Tá pequeno ainda. Vou desmanchar mais um pedacinho aqui. Ó. Assim, ó. Vamos desmanchar mais um pedaço. É melhor sobrar do que faltar, viu, pessoal? Então, eu gosto de ter liberdade para poder revirar a bolsa. Senão, ela fica ruim de desvirar. Ó. Pronto, ó. Então, ela tá aqui agora. Agora, nós vamos enfiar aqui a mão por dentro, ó. E vamos desvirar a nossa bolsa. Vai vir inteirinha para fora através do forro. Vamos dar à luz a nossa bolsa. Ainda ficou pequeno o meu desmanchado lá, viu? Acho que é bom desmanchar um bom pedaço mesmo. Vamos desvirando, 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 desvirando. Pronto! Desviramos, ó. Frida, quer parar de afiar a unha no meu sofá? Minha gata afiando a unha no meu sofá. Eu posso com isso? Ó, gente. Então, ela fica assim, ó. Ó. Olha como ela fica linda. Então, agora, aonde nós desviramos aqui, ó. Onde nós abrimos aqui, nós vamos pra máquina, fechamos isso daqui. Vamos enfiar esse forro todinho aqui pra dentro. Ajeitar bem esse forro aqui, ó. E vamos rebater uma costura aqui, ó. Na volta todinha da bolsa. Aí, eu vou voltar pra gente colocar o imã daqui de dentro, tá? Que, na realidade, gente, esse imã a gente vai colocar agora. Antes de fechar esse forro aqui, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar isso aqui, ó. E vamos marcar aqui a nossa bolsa, ó. Vamos marcar aonde ele vai marcar aqui, ó. Centraliza bem aqui. Apertamos assim, ó. Ele vai marcar, ó. Olha lá, marcou. Marcou, a gente marca com o nosso lápis branco aqui. Pegamos novamente a guia. Colocamos aqui no centro. Ó. Marcamos de um lado e marcamos do outro. Assim. Olha lá, tá marcadinho, ó. Aí, nós vamos enfiar a mão aqui pelo forro aberto, ó. Vamos enfiar a mão aqui. Ó. E com o desmanchador de costura, ó. A gente entra de um lado e sai do outro, ó. Aqui. Só que sempre coloca a mão por dentro, gente, pra firmar a mão, pra ele não rasgar demais, tá? Ó. Pronto, ó. Aí. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Vamos abrir. Aí. Abrimos. Agora, nós vamos pegar essa parte maior do nosso zíper, ó. Do nosso ímã. Vamos encaixar aqui na guia que nós abrimos. Aí. Aí, ó. Ele fica assim. Agora, vamos pegar a nossa... A nossa... Nosso gabarito aqui, ó. Colocamos aqui. E vamos fazer da mesma forma que nós fizemos o outro. Viramos um pra um lado. Outro pro outro, ó. Ele fica assim. Certo? Pronto. Agora, assim, ó. Então, já tá colocado o nosso ímã. Tá lá o nosso botão de ímã. Agora, nós vamos pra máquina. Fechar esse pedaço do nosso forro aqui. Onde nós abrimos pra desvirar a bolsa. E aí, nós vamos rebater a costura. Enfiar esse forro pra dentro e rebater tudo aqui. Aí, eu volto pra gente fazer a alça tiracol. Ok? Pronto, gente. Ó. Eu já fui pra máquina, ó. O corpo da nossa bolsa tá prontinho, ó. Tá todinho pronta. Ela toda forrada por dentro. Já rebati essa costura da volta toda. Agora, nós vamos partir pras alças. Certo? Então, a alça aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essa ponta da alça, numa das argolas aqui. Vamos enfiar aqui. Vamos pra máquina e vamos passar uma costura aqui, ó. Vamos prender essa alça aqui. Então, vamos colocar um alfinete aqui. Porque nós vamos ter que prender essa alça na máquina. Não se esqueçam, gente. Começa com o retrocesso e termina com o retrocesso, ó. A costura fica sempre pro lado de dentro da argola. Do lado de cá, ó. Eu já passei o meu, o meu... Já tinha passado o meu regulador de alça, mas vamos passar de novo, ó. A gente passa por baixo, depois por cima. Aqui, ó. O regulador de alça. Puxamos aqui em cima. Vamos colocar a nossa outra ponta aqui, ó. De fora para dentro. Aqui. E repassar novamente no regulador de alça. Aqui, ó. Nós vamos passar ele aqui. Então, a gente puxa aqui um pouquinho, ó. Assim, pra ficar mais fácil. Não sei se tá dando pra visualizar, mas vocês vão conseguir fazer, gente. É só fazer com jeitinho aí, ó. Que aí a gente passa aqui no regulador, ó. Novamente. Que agora nós vamos ter que fazer uma costura no regulador. Certo? Aqui. Pronto. E aí, ó. Nós vamos ter que aqui, ó. Onde nós já passamos novamente. A gente dobra essa pontinha aqui. E passa uma costura aqui, ó. Pode até puxar esse regulador mais pra cima. Depois a gente puxa ele mais lá pra cima. Ó. Então, agora, gente, ó. Eu vou pra máquina fazer essas duas costuras aqui, ó. Nosso regulador tá passado aqui. E a nossa alça passada ali. Certo? Então, a nossa bolsa já está pronta. Ó. Né? Ela ficou dessa forma aqui. Então, eu só vou pregar essas alças aqui. E volto com ela pronta pra gente conversar. E ver o que que nós vamos dar no nosso próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram do nosso projeto aí? Da nossa bolsa carteiro, né? Ou bolsa tiracolo. Essa nossa bolsa aqui, ó. Ah, gente. Eu fiquei bem apaixonada por ela. Essa aqui nós fizemos com uma lapela um pouco maior. Diferente da minha, ó. Que a lapela é mais curta. Né? Essa aqui nós fizemos com uma lapela um pouquinho maior. Ela pega toda a frente da bolsa, né? Então, eu achei que ela é uma bolsa bem prática. Bem bacana. Né? Ela ficou num tamanho bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Não é um grau de dificuldade muito grande, né? Acho que todo mundo aí pegou muito fácil o jeito de fazer. É... Eu acho que a única coisa que deixou um pouquinho, assim, é mais... É difícil pra vocês é a colocação desse vivo aqui. O que não é necessário, gente. Eu coloquei porque a bolsa é da minha irmã. Essa bolsa eu fiz pra minha irmã. Então, ela gosta com o vivo. Então, eu resolvi colocar o vivo, tá? Mas não tem necessidade. Vocês podem fazer a lapela normal. Virar, desvirar. Enfim, fazer da melhor maneira que vocês acharem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E não é difícil, né, pessoal? Vocês viram que é bem fácil, bem prático de fazer. E no nosso próximo vídeo, gente, eu vou dar pra vocês essa necessaire dois em um, ó. Essa aqui, ó. Certo? É... Porque eu fiz essa necessaire, postei lá no grupo, postei no Instagram. Muita gente viu, gostou. Então, o nosso próximo vídeo será essa necessaire aqui. Essa bolsinha dois em um. Ela é bem bacana, ela é bem prática, ó. Ela abre aqui, ó, os botõezinhos. E as necessaires são presas aqui por velcro, ó, tá? Então, elas não caem de dentro da bolsinha. Elas têm velcro embaixo. E aí, vocês podem colocar o que quiserem aí dentro, né? Fica bem bacana. E vira uma bolsinha, né? Ela pra viagem ou mesmo pra beber mesmo, pras mamães que levam aí perfume, escovinha de cabelo e tudo. E na outra pode deixar alguma outra coisinha aí pra colocar pras crianças, né? E mesmo pra presentear, pra fazer aí outras... Pra viagem, né? Separar calcinha e sutiã, né? Enfim. Bom, aí fica a critério. A bolsinha de vocês, vocês vão usar do jeito que quiserem. Então, gente, vai ficar essa necessaire. Dois em um será o nosso próximo vídeo. E eu volto a insistir, gente. Continuem se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nossos vídeos. E não esqueçam de dar aquele joinha, tá? Esse joinha é muito importante, tá? Então, eu espero vocês até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir, com essa nova bolsinha. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa bolsa carteiro. Né, Cristina? Você que foi a primeira aí a pedir a bolsa. Então, eu espero que você tenha gostado e tenha entendido certinho. E esse bolso aqui também, gente. Esse bolso que eu fiz aqui atrás, esse bolso imbutívido. Quem não quiser fazer, também não tem necessidade, né? É que a gente tentou dar aí o mais prático e o mais útil possível, tá bom? Então, gente, eu volto na sexta-feira, se Deus assim me permitir, ok? Até sexta, então, às 22 horas. Agora, os nossos vídeos estão sendo postados pontualmente, toda sexta-feira, às 22 horas. Eles já estão no ar. Então, sexta-feira que vem, se Deus quiser, já estaremos com outro vídeo aí, pontualmente, às 22 horas pra vocês. Ok? Eu aguardo vocês até a sexta-feira que vem. Beijo! Beijo!